Pículo e Premier Móveis para você decorar a sua casa agora, num super atendimento, né, Luna? Exatamente, equipe especializada que consegue traçar o seu projeto, moldar tudo do jeitinho que você quiser. Ó, um dos sofás que ela adora mostrar é o Sofá Ilha, né? Exatamente, e não é à toa, né, Yuri? Olha que coisa mais linda e a versatilidade desse sofá também é incrível, olha só. Tem molas no assento e tem um diferencial que só esse sofá oferece. Você pode trazer o encosto para cá, você pode inverter o sofá rapidamente, você pode fazer chairs, do tamanho que você precisar, são módulos e é super confortável, gente. Você vai adorar o sofá e está com desconto, Luna? Com desconto esse daqui, 20% e detalhe, para pagamento à vista, mas em outras formas de pagamento nós também temos descontos especiais. A loja toda tem promoções incríveis, esse sofá, por exemplo? Esse daqui é o Rubi, ele mede R$2,30, é retrátil, reclinável, está por R$10,308 sem juros, com até 18 vezes no boleto, entrada para R$30,60 e R$90 dias. Pínculo e premiar? Decore esse nome para decorar sua casa.